Antes de voltar para o vídeo, clique no like e se inscreva no canal do YouTube. Deputado da oposição Nesuzere, governo cancela contrato Rorotransip 2 no Né Ossang Né Begoverno Usa Baluga Rone, apoia Fale População Né Bejadaune, enfrenta situação difícil, impacto Rússia, desastres naturais no cerca sanitária. O desconfianza é que está envolvendo Rone. Quando tem uma Rone, está sempre alergia. Parece que está envolvendo Rone. 220 mil, mais 30 mil, mais 250 mil. Não sei se não, 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 não sei se não. Hánovas coisas que shall wego e dou doenças necessárias. Nós sempre intervença e não devemos fazer isso, não sei se não. Não devem dividir para quem faz o direito do mundo. Nós não devemos partenar o governo, não devemos assistir a nossa. Não devemosходar com o governo, entregamos o governo, nós estamos morando, não devemos fazer isso. Presidente, na partir de oração, o ministro Abarra tu willingou. A questão é, chefe bancada conto Olinda Guterres, receita, envolve e a decisão do Ministério do Transporte e Comunicação União, Tamba considera órgão soberano e daquita calaunia a função. Obrigado. 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 Mais que a Comissão Anticorrupção, a loona Inspeção Barro Transip 2, no declara loriona processo ne, baro Ministério Público, mais bem, e a terça semana ne, procurador-geral declara ne, a parte sidauximo processo con abacazo, baro transip 2, neracic. Fátima Pereira, El Lugayo, GEMEN